olá meus irmãos a todos aí do youtube aí quem me acompanha né nosso canal 7 esperança para quem não sabe ainda é meu nome é Eduardo Melo tudo com a nossa esperança estou aqui para sempre fazer umas vídeo-aulas de tecnologia e conhecimento da palavra de deus certo beleza ok mas para você que é inscrito no nosso canal e ainda não é se inscreva tá certo e dá um like aí me ajuda aí que eu vou você também você está no canal que você não sei assim vai certo é para você que ainda não inscrito pode se inscrever você clicar em gostei e quero falar para vocês que estou muito feliz está com esse canal está começando eu vou ler graças a deus né e convide você para junto está com o grupo no whatsapp é um grupo criado por mim é para conhecimento gerais do youtube então se você quiser participar coloque seu número aí abaixo que eu chamo você lá então participe para que a nossa amizade possa crescer se você quiser participar coloque seu número embaixo você que é de fora você que é de outro estado venha participar desse grupo ainda não tem ninguém lógico né que eu criei hoje mas você que quer participar me ajuda aí dá uma força aí que eu vou que eu ajude você tá certo se você quer inscrito no meu canal eu sei no seu canal e assim vai uma vida um outro tá certo fica apareceu clique em gostei da dica de vídeos que a porta eu volto com mais opções certo então fica na paz e espero vocês lá no grupo certo para isso coloca o número embaixo para chamar você lá no grupo certo e aí beleza fui é o